As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor, quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Secretaria de Turismo de Itapes está promovendo o projeto Verão 2015-2016, buscando parceria com o comércio local. Segundo o secretário de Turismo, Guilherme Petri, o projeto é autossustentável e com baixo investimento promete movimentar o verão de Itapes, trazendo grande retorno aos comerciantes. Com a colaboração do comércio local, tendo ele um retorno e um benefício através da divulgação que nós vamos empreender em cima do projeto, buscar a realização de shows todos os finais de semana do verão. Ou seja, se por acaso nós viemos para Itapes e somos turistas e não temos um atrativo para aproveitar, um motivo para sairmos de casa, nós não conseguimos fazer com que o comércio gire e tenha o benefício da economia que traz o turista de fora do nosso município. Então, nós precisamos tirar essas pessoas das suas casas e fazer com que elas venham para o centro para conhecer o nosso comércio e dessa maneira fazer com que o comércio possa ter o benefício da visita do turista aqui na nossa região. O comerciante vai poder optar em três opções que ele deseja estar inserido nesse projeto. Opção bronze, prata e ouro. São três categorias. Cada categoria tem um valor. O comerciante opta pela opção bronze, que é o valor de R$ 200. Esses R$ 200 ele pode parcelar e dividir em quatro cotas de R$ 50. Ou seja, a gente vai estar tornando esse projeto sustentável. A partir do momento que a gente recebe a entrada dos R$ 50, somente no outro mês, ou seja, quatro finais de semana após termos eventos aqui no centro, o comerciante vai colaborar de novo com a outra parcela de R$ 50. Se por acaso não tiver saldo suficiente para fazer nos shows, a praça vai estar fechada igual e com som. Isso é condição básica do nosso projeto. E o comerciante vai poder colher os frutos desses quatro finais de semana aonde tiveram os shows. E aí, desse retorno que ele teve do turista aqui na praça, ele vai nos pagar a segunda parcela. Porque a parcela mais cara, que é a cota ouro, é R$ 400 e pode também ser dividida em quatro parcelas de R$ 100. O comerciante vai ter o retorno do público que ele necessita para comercializar os seus itens e dessa forma colaborar com o turismo em TAPES. E eu acredito, veementemente, que seja uma forma sustentável de nós buscarmos dentro da recessão econômica que se encontra, solução para o nosso verão.